a panturrilha sentada na máquina exercício essa parte frontal aqui ó as suas panturrilhas primeira coisa pisada você vai dividir o seu pé aqui ó pela metade dividiu pela metade essa metade você pega de novo ó meio dela então você vai apoiar daqui para frente dito isso foi aqui trava aqui o aparelho bem nas suas pernas e bora você vai alongar lá embaixo quanto mais você descer mais você tá alongando sua panturrilha alongou vem sobe sobe esmagando ela lá em cima aperta sua panturrilha e desce alongando lembrando sempre de manter a postura peito aberto e abdômen bem contraído oh oh oh